Mais delongas, Mateus capítulo 25, se eu posso ler, diga amém. Então, o reino dos céus será semelhante a dez virgens. Quantas virgens, quantas virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Cinco delas eram loucas e cinco prudentes. As loucas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono, tosquenejaram e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor, aí vem o noivo, aí vem o noivo. Saí ao seu encontro. Então, se levantaram aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes, Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas, as prudentes, responderam. Não, para que não nos falte a nós e a vós. E de antes, aos que vendem e comprai-o. Saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas, entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. Mais tarde, diga forte, mais tarde. Chegaram as virgens loucas, Clamando, Senhor, Senhor. Abre-nos a porta. Mas, o noivo respondeu. Em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. E você diz, amém. Material exclusivo de Mateus. A parábola das dez virgens Está inserida Naquilo que nós chamamos de o sermão profético de Jesus. Do alto da monte das oliveiras Jesus discorre Por pelo menos dois capítulos Acerca da sua vinda Do fim dos tempos E da consumação do século E a partir do versículo 32 Jesus começa a contar Uma série de parábolas Sobre vigilância Sobre a importância de estarmos prontos Preparados Preparados Para ouvir o toque da última trombeta Sobre a importância Imprescindível De estarmos Vigilantes Para o dia Em que o noivo virá dos céus Para buscar a sua igreja A importância A importância de estarmos prontos Para o dia Em que finalmente daremos adeus a este mundo E partiremos com Cristo Para o nosso novo E eterno lar celestial E uma dessas parábolas É exatamente A parábola das dez virgens Algumas coisas me chamam a atenção Na parábola das dez virgens Parábola tão conhecida Tão ensinada Tão pregada Porém tão pouco observada Na vivência diária Da igreja do Senhor Jesus Na face da terra O contexto É o casamento judaico O noivo É Cristo O nosso Senhor E o nosso Salvador A noiva que não aparece É a igreja invisível A igreja como organismo A igreja corpo de Cristo A igreja santa A igreja imaculada A igreja preparada A igreja que não tem placa Que não tem CNPJ Que não tem presidente E nem tão pouco convenção As dez virgens por sua vez Representam os crentes As pessoas Os membros A igreja visível A igreja como organização A igreja que tem placa E endereço CNPJ Convenção E presidente E algumas coisas Me chamam a atenção No contexto desta parábola Que retrata O estado visível Da igreja de Jesus Na face da terra E se eu tivesse que dar um tema A esta palavra E eu vou dar O tema seria Cinco verdades Sobre as cinco virgens loucas E uma sobre as prudentes Vou repetir Para causar fixação Se eu tivesse que dar um tema E eu vou dar O tema seria Cinco verdades Sobre as cinco virgens loucas E uma sobre as prudentes E a primeira verdade Sobre as cinco virgens loucas Está no verso De número primeiro O reino dos céus Será semelhante A dez virgens O reino dos céus Será semelhante A dez virgens A primeira verdade Sobre as cinco virgens loucas Paz e mil senhores Se assustem as senhoras É que as cinco virgens loucas Também Faziam parte Do reino dos céus Jesus não diz O reino dos céus Será semelhante A cinco virgens Por dentro O que Jesus diz É que o reino dos céus É semelhante A dez Virgens Logo As cinco virgens loucas Também Faziam parte Do reino Dos céus As lâmpadas É a religião É a carteirinha de membro É a credencial É a credencial de ministro É o nome No rol de membros Da igreja Visível Isto vem Para nos mostrar Que o fato De você estar Na igreja Fazer parte Da igreja Compor O reino dos céus Não significa Não significa Que você vai subir No arrebatamento Mas eu sou da igreja As loucas Também eram Mas eu sou membro As loucas Também eram Mas eu oferto E dizimo As loucas Também Ofertavam E dizimavam Mas eu sou ministro As loucas Também eram Mesmo assim Ficaram No arrebatamento O fato De você Cantar No coral Não significa Que você vai Morar no céu As cinco Virgens Loucas Representam Aqueles crentes Que tem Lâmpadas Mas não tem Azeio A lâmpada É a carteirinha De membro A lâmpada É a credencial Da convenção A lâmpada É a credencial De presbítero Diácono Evangelista A lâmpada É a característica Externa Do cristianismo Mas eu vim dizer Hoje à noite Que lâmpada Não salva Tem que ter Azeite Na reserva As cinco Virgens Loucas Também Faziam Parte Do reino Dos céus A segunda Característica Ou a segunda Verdade Sobre as cinco Virgens Loucas É que as cinco Virgens Loucas Também Estavam Esperando O noivo O texto O texto O texto diz Que as dez Virgens Tomando as suas Lamparinas Saíram Ao encontro Do noivo Ou seja O fato De você Estar Esperando O noivo Não quer dizer Que você vai subir Se fosse Se fosse Hoje As cinco Virgens Loucas Seriam as primeiras A levantar As mãos Quando alguém Falasse do Arrebatamento Se fosse Hoje As cinco Virgens Loucas Seriam as primeiras A Aos pulos Cantar Que a igreja Vai ser Arrebatada E num piscar De olhos Acontecerá Porque as cinco Virgens Loucas Também Estavam Esperando O noivo Quantos aqui Fazem parte Do reino Do céu As loucas Também Faziam Quantos Aqui Estão Aguardando Esperando A vinda Do noivo Levante A mão As loucas Também Estavam Porque a questão Não é se você Está esperando O noivo É como você Está esperando Jesus Não vai Buscar Quem Espera A sua Vinda Jesus Vai vir Buscar Quem ama A sua Vinda Quem deseja A sua Vida Não basta Esperar A vinda É necessário Amar A vinda Desejar A vida E considerar A vinda De Cristo Diariamente Nas suas Atitudes As cinco Virgens Loucas Até Esperavam Até esperavam O noivo Mesmo Assim Elas Ficaram Elas Representam Aqueles Crentes Que Têm Uma Fé Bonita Porém Falsa Aqueles Crentes Que Não Têm Raiz Aqueles Crentes Que Estão Esperando A Vinda Relaxadamente Aonde Você Pensa Que Vai Esperando A vinda De Cristo Sem Santificação Eu Vim Dizer Hoje A Noite Que Sem Santificação Ninguém Verá O Senhor Mas Eu Tenho Lâmpada Ninguém Mas Eu Canto No Coral Ninguém Mas Eu Prego Ninguém Mas Eu Sou Pastor Ninguém Mas Eu Sou Cantor Ninguém Verá O Senhor Sem Santificação Não Basta Aguardar A Vinda É Necessário Zelar Pelo Dia Da Vinda De Cristo Dos Duzentos E Sessenta Capítulos Do Novo Testamento Trezentas Referências Contém Sobre A Vinda De Jesus Cristo Ou Seja A Vida Diária Da Igreja Primitiva Era Aguardar A Vinda Do Nosso Senhor Jesus Cristo Aleluia Eu Não Tenho Dúvida Que Se Jesus Vier Agora Não Fica Um Crente Aqui Dentro Desse Tempo Eu Não Tenho Nenhuma Dúvida Que Se A Trompeta Tocar Agora Só Fica O Som E As Cadeiras A Igreja Vai Subir Para Glória Celestial O Problema É Se Ele Viesse Semana Que Vem Numa Terça Feira Três E Meia Da Tarde Será Será Que Você Vai Estar Preparado Será Que Você Vai Estar Pronto Precisamos Vigiar Todos Os Dias Do Ano E Todas As Horas Do Dia Temer Ao Senhor Todos Os Dias E O Dia Inteiro Porque Aquele momento O Céu Vai Se Abrir A Trompeta Vai Tocar E Só Quem Tiver Preparado Vai Subir Para Glória Celestial A Terceira Verdade Sobre As Cinco Virgens Loucas E Agora Eu Vou Assustar Os Crenhos Eu Vou Até Escandalizar Alguns Mas Está No Texto Eu Tenho Que Pregar Qual É Pastor Lá Vai As Cinco Virgens Loucas Ainda Tinham Azeite Elas Olham Para As Prudentes E Dizem Dai Nos Do Vosso Azeite Porque As Nossas Lâmpadas Estão Apagadas É Isso Dai Nos Do Vosso Azeite Porque Nossas Lâmpadas Já Se Apagaram É Isso Não A Meia Noite Elas Olham Para As Prudentes E Dizem Dai Nos Do Vosso Azeite Porque As Nossas Lâmpadas Estão Se Apagando Se Estão Se Apagando Ainda Não Apagou Se Ainda Não Apagou É Porque Ainda Tem Azeite O Azeite É O Espírito Santo O Azeite É A Fé O Azeite É A Palavra As Cinco Virgens Loucas Tinham O Espírito Santo Mesmo Assim Elas Ficaram O Fato De Você Falar Em Língua Não Quer Dizer Que Você Vai Subir O Fato De Você Profetizar Não Quer Dizer Que Você Vai Subir O Fato De Você Pular Rodar E Marchar No Poder Não Quer Dizer Que Você Vai Entrar Na Bolta Do Cordeiro Elas Tinham O Espírito Santo Mesmo Assim Elas Ficaram Por 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 Porque O Espírito Santo Na Vida Delas Estava Se Apagando Dioturnamente A Infidelidade Delas Entristeciam O Espírito Santo Representam Aqueles Crentes Que Até Tem O Espírito Santo Mas Todos Os Dias Ele Entristece O Espírito De Deus Na Sua Vida Elas Olham Para As Prudentes E Dizem As Nossas Lâmpadas Estão Se Apagando Como Quem Diz Nós Até Temos Mas É Só Um Pouquinho A Gente Até Ora Mas É Só Um Pouquinho A Gente Até Jejua Mas É Só Um Pouquinho A Gente Gosta De Bíblia Mas É Só Um Pouquinho A Gente Adora Mas É Só Um Pouquinho A Gente Dá Glória Mas É Só Um Pouquinho Jesus Não Vem Buscar Quem Tem Só Um Pouquinho Ele Vem Buscar Quem Está Cheio 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 Do Seu Espírito Santo Só Só Pouquinho Não Adianta Só Um Pouquinho Não Basta Só Um Pouquinho Não É Suficiente A Bíblia Diz Enchei-vos Do Espírito Santo As Cinco Virgens Loucas Representam Aqueles Crentes Que Tem Azeite Mas É Só Um Pouquinho Que Oram Mas É Só Um Pouquinho Que Gostam De Culto Mas É Só Um Pouquinho Só Um Pouquinho Não É Suficiente Seja Cheio Seja Cheio Seja Cheio Seja Cheio O Problema Das Loucas Não Era Pecado O Problema Das Loucas Não Era Adutério O Problema Das Loucas Não Era Fornicação Elas Eram Virgens Problema Das Loucas Era Falta De Azeite Que É Isso Pastor Falta De Espiritualidade Começaram No Espírito Mas Terminaram Na Carne Gente Que Brinca Com Línguas Estranhas Que Zomba Dos Profetas De Deus Que Não Valorizam O Culto E Não Tem Reverência A Sua Palavra É Falta De Azeite É Falta De Espiritualidade Grande Fofoqueiro Falta De Espiritualidade Mexiriqueiro É Falta De Espiritualidade Quando Alguém Vem Falar Da vida De Alguém Para Você Diga Vamos Orar Vamos Orar Vamos Orar Vamos Orar Espiritualidade Não Brinque Com As Coisas De Deus Não Brinque Com Aquilo Que É Santo Não Brinque Com Línguas Estranhas Respeite Os Profetas E Os Homens De Deus Na Terra Só Vai Subir Quem Quem Tem Azeite Na Reserva Quem Anda No Espírito Quem Vive No Espírito Não Há Salvação Sem Uma Vida Cheia Do Espírito Santo Não Há Você Pode Até Ter Lâmpada Mas Se Não Tiver O Espírito Santo De Deus Você Não Vai Subir E Só Um Pouquinho Não Basta Não Vai Ventar Essa Sua Lâmpada Bonita E Esse Seu Pouquinho De Espiritualidade Pode Até Te Levar Longe Mas Não Te Levará Até O Fim Essa Sua Aparência De Crente Aparência De Homem De Deus Aparência De Obreiro Aparência De Espiritual Pode Te Levar Até A Porta Mas O Noivo Não Vai Deixar Você Entrar Quarta Verdade Sobre Sobre As Cinco Virgens Loucas As Cinco Virgens Loucas Tinham Uma Consciência De Que O Seu Azeite Era Insuficiente E Tinham Disposição Para Comprar Mais Para Buscar Mais Mesmo Assim Elas Ficaram Por 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 Porque Perceberam Isto Tarde Demais Representam Aqueles Crentes Que Têm Consciência De Que A Sua Chama Está Enfraquecendo Pastor De La Rosa Aqueles Crentes Que Têm A Consciência De Que Precisam Orar Mais Buscar Mais Consagrar Mais Jejuar Mais Santificar Mais Mas Vai Deixar Para Fazer Isso Quando For Tarde Demais Elas Foram Comprar Foram Elas Elas Tinham Disposição Para Andar Quilômetros E Quilômetros Para Comprar Azeite Tinham Estavam Dispostas A Pegar O preço Por Mais Alto Que Fosse Estavam Só 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 que Tem Um Problema Qual O Mercado Está Fechado Foram Foram Buscar Azeite Mais Tarde Compraram Azeite Mais Mais Tarde Encheram A Lamparina Mais Tarde Acenderam A Chama Mais Tarde Bateram Na Porta Mais Tarde Oaram Mais Tarde Clamaram Mais Tarde Senhor Senhor Mas Já Era Tarde Consagra Agora Ora Agora Jejua Agora Santifica Agora Porque Depois O café Esfria Depois A hora Passa Depois O mercado Fecha Depois A trombeta Toca E você Fica Com a Sua Falta De Espiritualidade Seu Problema Não É Pecado Não É Adutério Não É Fornicação Teu Problema É Que Você Não É Espiritual Só Isso Elas Não Ficaram Porque Eram Adúlteras Elas Ficaram Porque Eram Tolas Cuidado Porque Tolas Porque Levaram Lâmpadas Mas Não Levaram Azeite Na Reserva Cuidado Com os Detalhes Ah Vai Dar Tempo Cuidado Com Os Detalhes Não Tem Nada A Ver Cuidado Com Os Detalhes Isso Aqui Pode Cuidado Com Os Detalhes Deus 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 Liga Cuidado Com Os Detalhes Meu Deus É Deus De Detalhes Ei A Lâmpada Era Muito Pequena Sabe Quanto De Azeite Cabia Na Lâmpada 150 ml No Máximo Então Como Cabia Pouco Azeite Na Lamparina Era Prudente Além Da Lamparina Levar Um Vaso De Azeite Do Lado Pra Que Se O Noivo Demorar A Gente Completa O Azeite Se Demorar Mais Meia Hora A Gente Completa O Azeite Se Demorar Mais Uma Hora A Gente Completa O Azeite Se Demorar Mais Tuas Horas A Gente Completa O Azeite Para Que Quando Ele Chegue A Lamparina Esteja Acesa Agora As Loucas Enche A Lamparina Hoje Ele 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 Enche A Lamparina No Domingo E Acha Que Vai Dar Conta Até O Outro Domingo Não Dá Tem Que Vim No Meio Da Semana Para Completar Tem Que Vim No Círculo De Oração Para Completar Tem que vir no culto de doutrina para completar Tem que vir na consagração para completar As cinco virgens loucas Até encheram as suas lâmpadas Porém era tarde demais Você acha que hoje tem crente? Crente é na grande tribulação Aí você vai ver crente Nega Jesus ou morre Pode matar Bebe esse copo de cerveja aqui Ou corta tua cabeça Pode cortar Fuma esse cigarro aqui Senão tua cabeça rola Pode cortar Jesus eu não nego Só que tem um detalhe A porta da bouda do cordeiro Já vai estar fechada Pode até ser salvo Mas vai ter que morrer para isso Se eu fosse você Chancificava hoje Porque hoje ninguém precisa morrer Jesus já morreu por nós Lá na cruz do calvário A salvação é de graça As virgens loucas Faziam parte do reino dos céus As virgens loucas Estavam esperando o noivo As cinco loucas Tinham o Espírito Santo Mas era muito pouco Porque diaturnamente O Espírito Santo Estava se entristecendo Com o procedimento delas Quarto As cinco virgens loucas Tinham disposição Para buscar mais Porém perceberam isso Tarde demais Quinta verdade Sobre as cinco virgens loucas Qual é? Lá vai Não eram Dez virgens loucas Eram cinco virgens loucas Não entendi Vou repetir Não eram dez virgens loucas Eram só cinco Não generalizei Tem os loucos Mas também tem os prudentes Tem os mentirosos Mas também tem os verdadeiros Tem os hipócritas Mas também tem os sinceros Tem os adúlteros Mas também tem os santos Os fiéis E verdadeiros Tem gente que é especialista Em generalizar Ele vê um fazendo Esses crentes Pastor Sebastião não é assim? Vê um fazendo Esses crentes Não generalize Não generalize Os pastores Tem os loucos Mas também tem os sábios Tem os tolos Mas também tem os prudentes E aqui eu vou ter que Bater na minha classe Não generalize Os itinerantes Tem os loucos Tem os abanadores de editório Tem os mercenários Tem os hipócritas Tem os falsos Tem os falsos Mas também tem os prudentes Também tem os sábios Também tem os chamados Também tem os santos Também tem os verdadeiros Para cada cinco virgens loucas Tem cinco virgens prudentes Se tu quiser convidar as loucas Problema teu Mas os prudentes estão aí Quem entende essa palavra Levante a mão e dê um brabo de glória Rabel Não eram dez Eram cinco Há esses crentes Há esses pastores Há esses itinerantes Tem os loucos Mas também tem os prudentes Quem faz parte das virgens sábias Levante a mão E dê um brabo de glória A Deus esta louca Cinco verdades sobre as loucas E uma sobre as prudentes Qual? Lá vai As cinco virgens prudentes Também dormiram Só que o problema aqui não é dormir O problema aqui é não estar pronto Elas dormiram Dormiram Mas enquanto elas dormiam A lâmpada delas ardia Vai dormir Mas vai dormir pronto Está dirigindo o carro Dirija o carro pronto Está tomando banho Esteja pronto Está no trabalho Esteja pronto Porque ele só vai levar Quem estiver pronto Quem estiver pronto Quem estiver pronto Um dia alguém me perguntou Pastor Jesus vai vir de dia Ou Jesus vai vir de noite Eu disse como é que é a pergunta Jesus vai vir de dia Ou de noite Eu olhei para ele Eu olhei para ele E coci a cabeça E disse os dois Jesus virá de dia E Jesus virá de noite Eu disse como assim pastor Ou é uma coisa ou é outra Eu disse não é os dois Ele vem de dia E vem de noite Como assim Eu disse enquanto aqui no Brasil É noite Lá no Japão é dia E quando aqui no Brasil é dia Lá no Japão é noite Ele disse faz sentido Mas eu quero é com base bíblica Eu disse então lá vai Jesus disse que quando vier O filho do homem Estarão dois na cama dormindo Um será levado E o outro deixado Estarão dois do campo trabalhando Um será levado E o outro deixado Quem trabalha Trabalha de dia Quem dorme Dorme a noite Vai ter gente dormindo E vai ter gente trabalhando O importante é estar pronto 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 Todas dormiram E eu parto para a conclusão da mensagem Quantas dormiram? Quantas dormiram? Mas À meia-noite Ouviu-se um grito Aí Vem O noivo Saí Ao seu encontro E o que aconteceu? Elas Se levantaram Haverá Um despertamento Antes do arrebatamento Esta geração É uma geração que dorme Esta igreja É uma igreja que dorme Mas eu vim acordar A igreja hoje E diz É tempo de se levantar É tempo de despertar Haverá um despertamento espiritual Porque são dez virgens Porque o número dez Significa totalidade Ou seja Todo mundo aqui Faz parte das dez Eu não faço Eu estou de fora Não está Dez virgens Representa toda A igreja visível E dentro desse grupo de dez Só tem duas divisões Cinco loucas Cinco prudentes Não tem três grupos Só tem Dois Ou você faz parte de um Ouviu meu Deus ali Ou você faz parte do outro Ou você faz parte das virgens sábias Ou você faz parte das virgens loucas Com qual delas você mais se parece? Pastor Eu não estou muito para as virgens sábias Mas eu também não sou assim tanto Virgem louca Não tem meio termo Ou é sábio Ou é louco Aqui não tem três grupos Aqui só tem dois Aqui tem todos E todas Aqui não tem todos Ou é macho Ou é fêmea Ou é homem Ou é mulher Ou é Deus Ou é baal Ou é céu Ou é inferno Ou é para cima Ou é para baixo De que grupo você faz parte? Só tem dois senhores Dois fundamentos Dois caminhos Duas portas Qual delas você vai entrar? E aqui eu encerro Por que? Cinco loucas E cinco prudentes Por muitos anos se pregou A metade fica E a metade sobe Será que vai ser assim? Jesus disse em Mateus 7, 13 e 14 Largue a porta E muitos São os que entram por ela Estreito é o caminho E poucos São os que entram por ele Então não é metade e metade É muitos para lá E poucos para cá Então muitos ficam E poucos Sobem Então por que é cinquenta Para um lado Cinquenta por cento Para o outro É porque a mesma chance Que eu tenho de subir Eu também tenho de ficar Você não está garantido no céu Você pode levar uma vida toda De santidade Se naquele dia E naquela hora Você não estiver pronto Você fica Não é noventa, dez, oitenta, vinte, sete Sessenta, trinta Sessenta, quarenta É cinquenta por cento De chance de ir E cinquenta por cento De chance de ficar Vai ser no detalhe Não basta ter lâmpada Tem que ter azeite na reserva Se coloque em pé Feche os seus olhos por um minuto Obrigado.